Pra Falar de Amor Pra Falar de Amor Pra Falar de Amor Mas você não se ligou que eu não tô aí Desculpa só hein, o Moral de Encaro é novo Pode postar suas fotos com outro do lado Da sua legenda, eu não sou mais o alto Que fique bem claro Pra ficar na memória diz Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Põe um abraço Que festa que tá bacana Tô na fazenda vassoura É nesse fim de semana Eu vim pra cantar toada Foi de Edson vaquejada Nas terras pernambucanas Eu vou cantar meu forró Só pra você ver o trem levanta Toque o meu forró Eu vou cantar Dança, dança, dança Eu vou tocar meu forró Só pra você ver o trem levanta O meu forró Eu vou cantar Dança, dança, dança Eu toco meu forró E toca safoneiro Vai tocando Vai tocando Eu toco meu forró Joga pra cima R17 Eu toco meu forró Eu toco meu forró Eu toco meu forró Vai Eu toco meu forró Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar meu forró Só pra você ver o trem levanta Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança Eric Divulgações Um mural de caroto Eita, pipoca, um rádio de sucesso Armini do Piseiro Eu toco meu forró Só pra você ver o trem levanta Eu, meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Vai tocando Eu, meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu, meu forró Toca safoneiro Vai jogando Por menino Pra galera Do piseiro Vai E a lagoinha diz Eu, meu forró Só pra você ver o trem levanta E o meu forró Olha que dança, dança, dança e para Eu vou tocar Faz meu pó, eu vou cantar Dança, dança e para Despeita esse metal aí, hein Andou, saforra, beijando, logo aí Dia 12 de outubro, parque João de Chico, fechou aí Me joga, saforra Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar, saforra, beijando Ela chegou em mim e me falou Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Eu quero dançar, saforra, beijando Eu hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda Ela grudando em mim E o saforra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, saforra, beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E o saforra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, saforra, beijando É dançar, saforra, beijando É dançar, saforra, beijando Ela chegou em mim e me falou Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar, saforra, beijando Hoje eu mato meu desejo Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo Foi a noite toda assim Ela grudando em mim E o saforra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, saforra, beijando É dançar, saforra, beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E o saforra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo É dançar, saforra, beijando É dançar, saforra, beijando O repertório mais misturante É dançar, saforra, beijando É dançar, saforra, beijando A vaquejada começou e o pai não tocando A nega tudo me olhando Querendo me conquistar Que o celular não sai da mão E o copo e o vaqueiro capa louco Vai escolher quem vai pegar Que o touro é grande Não importa, a gente chama na canhota E puxa o rabo a mão Adivinha quem ganhou O novinho dele Sai logo desse pressa de multa aqui E volta logo, vai E vai montando e rebolando No galope do papai E volta logo, vai E volta logo, vai Vai montando e rebolando No galope do papai E volta logo, vai E vai montando e rebolando No galope do papai E volta logo, vai E volta logo, vai E volta logo, vai Vai montando e rebolando E joga, vai É dança o engano E a raquejada, ouviu? É ele que divulga a sua raiz O mural de carona E a raquejada começou E o paredão tocando A nega toda me olhando E querendo me conquistar Que o celular não sai da mão E o vaqueiro, o capa louco Vai escolher quem vai pegar Que o touro é grande Não importa, tem vaqueirama E não importa quem ganhou O novinho Deixa de se sair logo Desse pressa de multa aqui No meu carro E volta logo, vai E vai montando e rebolando No galope do papai E volta logo, vai E volta logo, vai Vai montando e rebolando No galope E volta logo, vai Vai montando e rebolando Joga pra cima, vai E volta logo, vai E volta logo, vai E vai montando e rebolando No galope Respeita esse metal, menino Todo mundo no favor, hein? Vamos assim Já voou a maior alegria do meu coração Demorou, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Tardezinha no parque Joga pra cima Como é que ainda tem coragem de pedir outra Tem alguém me vendo aí? Tá mandando mensagem Querendo voltar onde não tem Será que é tão difícil? Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que é tão difícil de entender? Que online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta É, pra cima do swing, vai! A canção boa firmada E o leite Tardezinha no parque Já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior desce Todo mundo no forró Eu vim a conversar o ano De trocar uma vida por um ano Como é que ainda tem coragem de perder outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que é tão difícil de Que o LNC resposta é resposta Tá mandando mensagem Será que é tão difícil de entender Que o LNC resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Abre a galera do interior Joga pra cima e vem comigo E bem-vindo, fica à vontade E aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Mas a gente não tem besteira E se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E bem-vindo, fica à vontade E aqui é E terra de gente bonita A gente chama na pração Se tem forró de verdade Canta comigo A galera de Alagoinha diz o quê? Bora tomar ouro A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar ouro Respeita esse saxo aí Eita saxo vai suingar Eric divulga só aí O mural de Caruador E bem-vindo, fica à vontade Que aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pração Se tem forró de verdade Aumenta o som do cara E bem-vindo, fica à vontade Alô meu secretário, Kiko É R17 entre de mim A galera do interior Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior A galera do piseiro aí na frente E a galera do piseiro diz o quê? É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar ouro A farra da palhaça A galera do piseiro diz o quê? Olha você Tá aqui o Casa dos Parafusos Tem alguém amando aí hoje? Tem? O repertório mais misturado Mas acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês tenham beijo Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia bom, eu em uma noite Quero você por perto Vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Eu quero assim, vai Ei, da filha Alô, eu ouvi tu coxa Eric divulgações O moral de caro Mas acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês tenham beijo Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar Sei em um dia bom, eu em uma noite fria Eu quero você por perto Eu disse vem E vem me amar Por vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você jogar pra cima Ai, menino Eu disse vem Vem me amar Vem me amar Por vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade Para o pincelho Vem me amar Tô com saudade de você Vem me amar O meu filho 99 foi o ano que o Senhor nos concebeu Desde pequeno eu vi que seguiria todos os passos meus Felicidade do seu velho pai, a sua mãe querida Foi a melhor coisa da minha vida Meu filho O seu cavalo hoje é o mais caro tope-garanhão Seu carro novo aonde você chega chama atenção Mas só te peço uma coisa não, perca a humildade não Me lembra da primeira Daquela calça rasgadinha Da camisa de botão E cada aperto no meu coração Me lembra da primeira Daquela calça rasgadinha Da camisa de botão E cada aperto no meu coração O meu pequeno vira um vaqueirão Erick Divulgações Foi a melhor coisa Foi a melhor coisa da minha vida Meu filho O seu cavalo O seu cavalo hoje é o mais caro tope-garanhão Seu carro novo aonde você chega Seu carro novo aonde você chega chama atenção Mas só te peço Mas só te peço uma coisa não O meu pequeno vira um vaqueirão 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 O da swing e rei da gota serena Anyone O rato é o mais misturado Tu me vim pra mostrar viu Tá mais sucesso Ei vaqueira aí Teio, 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 teio E joga, e joga que eu cheguei Eu sou um vaqueiro, eu corro no mato fechado Eu tenho um cavalo selado, um quadro feito de bom E o coração apaixonado Eu não digo nem por quem quer Se eu vou pra vaquejar Cheguei E desfantada bem Não dá uns coladinho pra ninguém desconfiar Essa menina que é filha de fazendeira E que eu ganho muito dinheiro e não dá prazer agora Quando fora, vou falar com o pai dela Para me casar com ela Olha que eu tô apaixonado Eita farração Me namoramos escondendo E a sua vaquejada ao vivo é da dor E a sua vaquejada ao vivo é da dor E a sua vaquejada ao vivo não esqueça nunca O repertório mais misturado O fazendeiro não tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Vai! O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Ele é mulher nova, chapéu de corrigibão E tem cavalo de morão traquejando É, 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 é que divulga-se E na galera tem que chamar do vivo é da dor E a sua vaquejada ao vivo é da dor O fazendeiro tá de parabéns Eu disse assim que o fazendeiro lá que tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Que a lagoinha tem quem gosta de vaquejar Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem que respeitar isso aí, cadê a farinha? E por causa de uma menina eu entrei em desespero Vendeu carro ali a cena em minhas trajadeiras Além de eu vender fiado Descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero Alô, passarinho, meu trato de somaral Tamo junto misturado, hein? Mas já acabei meu dinheiro Camarena eu vou levar Porque é bonita e bela e eu não posso amar Qualquer homem se condena Com beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Liado sua queijada Não esqueça a bruta A mais nova casa de parafuso Em pé do Pernambuco Quem gostou de eu gritar Eu já cantei vaquejada Eu já cantei pisadinha E agora eu vou deixar com meu contrabaixista Puxa, menina Puxa, menina Vai no regal, menina Eita, vaqueiro vai de a feré Alô, neta, senhor Puxa, menina Alô, dona Lourdes, parabéns Alagoas, é assim, ó Alô, em cima Quem quer terminar essa festa em paz Tomar muita cachaça Que ainda tem muita festa pela frente Joga pra cima e diz assim, ó Vai, vai, vai Preciso segurar Preciso segurar E foi num beijo que a morena me deu Foi num beijo que a morena me deu Foi desse beijo que aconteceu Descer Ou num abraço que a morena Menina bacana que rola Que me namora Menina bacana que rola na cama me namora E me namora Me namora, me namora, me namora Quem tem fé em Deus Joga pra cima e vem comigo Erick divulgações O mural de carouro O mural de carouro Tô perdido de amor Vem me namora Vem me namora Certo Certo Eu quero vender Em cima Em cima Em cima Vai Preciso segurar Essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa Que quer me afogar E foi num beijo que a morena me deu Foi num beijo que a morena me deu E num abraço que a morena me deu Menina bacana que rola E me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora E me namora, me namora, me namora, me namora Só quem tem faz Deus cantar comigo a lagoinha Vem me namorar você Tô perdendo de amor Joga o reggae Obrigado meninas Eita menina Cadê a galera do Piseiro que tava dançando aqui na frente, ó Chega pra cá pra dançar comigo aqui Que eu vou fazer a poeira levantar agora em Alagoinhas Bota pra ferver meu sanfoneiro Vai, e vai, e vai, e vai, e vai O repertório mais misturado Eu peguei minha sanfone, foi clave para o forrão Aqui com o vaqueiro, a pisadinha é bem melhor Mas eu peguei minha sanfone, a pisadinha é bem melhor Sanfone tá tocando em todo mundo Quer dançar Aqui desse Piseiro todo mundo vai dançar Mas a sanfone tá tocando em todo mundo Aqui com o vaqueiro, a pisadinha A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Vai tocar tocando pra cima no Piseiro A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Tá no ar É, menino! É, que divulgações Um mural de Caruaru Caruaru Todo mundo fizer comigo Parabéns para Carol Moura Feliz aniversário Tamiru, misturado Eu peguei minha sanfone, foi clave para o forrão Aqui com o vaqueiro, a pisadinha é bem melhor Sanfone, vai Aqui com o vaqueiro, a pisadinha é bem melhor Sanfone, a sanfone tá tocando em todo mundo Quer dançar Aqui com o vaqueiro, vai Marra sanfone Oh, puerão, levantando, puerão A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Tá no ar, joga pra cima, a sanfone A pisadinha, a pisadinha Vai! A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Vai, 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 vai Vai fazer o seguinte Vai num parão, vai num parão, vai num parão, vai Vai, vem, vai, vem, vai Puxa mais outra, mais outra, mais outra Daqui pra frente, mulher Repares como eu mudei Não vou mais lhe procurar Para evitar a pirrei Te esquecer não é fácil Vai desculpando os abraços E os beijos que eu já lhe dei Tem vaqueiro aí, tem, 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 tem Tem repertório novo que o vaqueiro é misturado Vai! Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Gafané no cabelo Vigia teu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toada Quando você sair do banho Você é cobaia Pra quando você fizer seus planos Eric Divulgações Um mural de cabelo Deixa esse beijo em mim Deixa esse amor em mim E quando eu for beijar Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Me prenda, me use e não sai Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me use e não sai Aceita esse emprego de cobaia Joga pra cima! Dia 20 de outubro O vaqueiro Nias O vaqueiro vai estar na cavalgada Nayara Nery Entre a perna, vulga A capital das cavalgadas Tamo junto e vem chorar É que você atuar Quando você sair do banho Você é cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar Deixa esse amor em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim E quando for beijar Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Me prenda, me use e não sai Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me use e não sai Aceita esse emprego de cobaia Loga pra cima! Música Ela chegou com quatro amigos na balada No meio dela só era mais confortável Mas depois do terceiro copo de gin O camarote parou todo pra assistir A mão foi no joelho E deu aquela ajeitadinha no short O seu bumbu agora tá nervosinho Tá nascendo sozinho, tá empinando sozinho, tá Tá nascendo, o seu bumbu tá nervosinho Tá nascendo sozinho, tá empinando sozinho, tá Tá nascendo, o seu bumbu tá nervosinho Tá nascendo, o seu bumbu tá nervosinho Respeita esse metal que ele fará Mas depois do terceiro copo de gin O camarote parou todo pra assistir Ela prendeu o cabelo, a mão foi no joelho E deu aquela ajeitadinha no chate O seu bumbum agora tá nele Tá hipnando, hipnando, tá mexendo O seu bumbum tá nevozinho, tá? Tá nocendo sozinho, tá? Hipnando sozinho, tá? Tá mexendo? O seu bumbum tá nevozinho, tá? Da centro sozinho, tá? Hipnando sozinho, tá? Tá nocendo? O seu bumbum tá nevozinho, tá? Hipnando sozinho, tá? O seu bumbum tá nevozinho Piaço rock errado e não esqueça ninguém É um dia eu tomei umas e disse assim pra minha mulher, ó Amado e mais adoece Maltrata, machuca, enloquece Faz a gente sofrer e chorar E quando ele se apaixona Enfia a cara na cama Até a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis meses Ela nada de voltar Ele com cara de choro Na cabeça um chapéu de cor Volta pra mesa de um bar Ele chegou pra ela depois de bebo e disse Não sei por que você me disse adeus Donde é tão linda entre você e eu Porque voltou, enfim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Mas se foi eu então Talvez por inocente Tente me entender Me deixe tentar Toda outra vez Eita minha raqueurama de Alagoinha Que eu vim pra fazer diferente Só quem bebeu Eu Amor Daqueles que matam Você Eric Divulgações Um mural de carulho O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não era E foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Eu fui rico de amor Paraí, paraí minha banda Isso Como eu vi que o pessoal cantou Amado Batista Meu saxofonista Eles merecem mais uma Parruê Quando você me quiser Quando resolver Me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Eu já abri meu coração Você me deixou Com aquele olhar De quem não quer E de quem não viu Só quem tá bebendo O meu pensamento é ser de você Não conhecer seus olhos lindos Eu disse toda manhã Eu quero ser seu rei Eu sou um sentimento Eu sou seu fã Eu disse eu sou seu fã Eu sou seu fã Pera de novo Pera de novo Eric Divulgações O mural de carulho A menina vai pedir outro Tem o Amado Batista Do rito, tu sabe? A rua é junto As vezes a minha cabeça Parece faltar Estão me chamando E doida é você Está me deixando confuso Quem vê teu olhar Já sabe da minha peixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tudo com O doido carinho você Você é três E bate tum, tum, tum De saudade O doido querendo você Tem que ser que eu sou teu Traz de volta Dá mais uma parada Dá mais uma parada Porque quando eu cheguei aqui Eu disse que o repertório Era misturado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh oh Oh, oh, oh Obrigado.